A equipe de plantão recebeu informações de um grave acidente na altura do KM 110 e deslocaram para atendimento ao deparar com o acidente. O condutor era o único ocupante do veículo, estava caído no acostamento e por ele ter sido injetado fora do veículo, provavelmente o veículo veio a passar por cima ou imprensando ele que ele ficou em óbito no local. Pelos vestígios do local, mais de 100 metros esse veículo capotando sobre a pista. Quando é injetado para fora do veículo, geralmente não está usando o cinto. O colega que atendeu a ocorrência percebeu que o cinto de segurança, ele estava usando, arrebentou o cinto de segurança. A gente sempre fala, né, como esse tipo de acidente aconteceu aqui na BR-364 ontem, foi provocado sozinho apenas um capotamento, então, que veio a capotar, ainda não tem indícios do que teria ocasionado esse capotamento. O local ali é uma baixada, provavelmente estava em uma velocidade não compatível com o local, pela distância que o veículo saiu capotando e foi parar do início até o final do acidente. Por ele estar sozinho, não teve testemunha. Provavelmente perdeu o controle do veículo, um local que o acostamento é em desnível, é um local que se você, com uma falta de atenção ali, sair no acostamento, dificilmente você consegue controlar o carro novamente. E é justamente isso que o senhor falou, atenção no trânsito. A gente sabe que, infelizmente, muitos motoristas acabam se excedendo à velocidade, e isso é extremamente perigoso, né, inspetor? É, sem dúvida. Hoje, um dos maiores causadores de acidente é o excesso de velocidade, outra passagem local proibida. Esses são os maiores causadores, conforme já a estatística apontam, os maiores causadores de acidente com vítima, com óbito. A gente sabe que aqui, de Alto Garças até Rondonópolis, tem alguns trechos da 364, que está danificado, e é sempre importante o condutor ter a atenção redobrada justamente nesses trechos. O ano passado, a empresa Trier, uma terceirizada do DENIT, fez um bom pedaço ali até no KM 85, com acostamento, ficou um trecho com segurança. Infelizmente, do 85 até a pós da Serra da Petrovina ali, um local de muita tripidação, desnível no acostamento, então, a gente pede aos condutores que estejam transitando por esse local, redobrar a atenção, porque, como eu disse, um descuido ali, que você saiu fora da pista, desceu no acostamento, dificilmente vai controlar. Então, a gente pede aí que redobre a atenção, o movimento está bastante intenso, mantenha a distância do veículo na frente, mantenha o farol aceso para que quem esteja transitando no sentido contrário tenha uma visão de você. Isso é muito importante para a segurança do trânsito. E qualquer coisa, acionar a PRF. Sem dúvida, nosso plantão 24 horas, 191. Qualquer dúvida aí, suspeita de condutor dirigindo embriagado, ou aquele condutor que está com sono, a gente fala de dirigindo em zig-zag, com a velocidade inferior, permitida, geralmente o cara, quando está com sono, ele tira o pé e vem muito devagar, atrapalhando o trânsito, vindo na contramão. Então, o 191 vai acionar a equipe de plantão mais próxima para deslocar e tirar de circulação esse condutor aí que possa vir causar graves acidentes.